Vem pra cobrança da falta pela ponta direita, tem a Rascaeta, preparou a pingadinha, mandou bala para a cabeçada do Arão, pro gol, que lindo, que lindo, gol, é do Mengão, é do Mengão, é do Flamengo, o Willian Arão, o dono da bola aérea lá no alto, subiu mais que todo mundo pra meter um cabeçaço, e mandar essa bola pra rede, não deu pro Fernando Miguel, balança e como balança a rede do Bastão da Gama, só quem é roubo negro, pra dimensionar a alegria que esse gol proporciona, Arão, na marca de 16 minutos, primeiro tempo do jogo, uma explosão de alegria, Dificulta demais a missão do Vasco da Gama, precisaria 4 gols pra conseguir o título da temporada aqui no Maracanã, o Mengão abraça o título, abraça o Caneco, e dá um passo gigante pra conquistar o campeonato carioca, o Willian Arão, mudando o placar do jogo, Flamengo, Miguel tem um Willian Arão, Vasco, Vasco da Gama 0, você viu Felipe, eu vi sim a volta da cobrança de falta, do Arrascaeta na medida, um cruzamento na medida pro Willian Arão, cabeça e a forte pra baixo no canto direito, do Fernando Miguel que não pode fazer absolutamente nada, o Vasco entropelhado demais no jogo, caindo, fazendo faltas desnecessárias e numa delas, o Flamengo chega ao gol, amplia a vantagem, que agora no placar agregado é de 3 a 0, o Flamengo está cada vez mais perto de mais um título estadual, mas é claro, muita coisa ainda pra acontecer, mas a vantagem é muito grande e o Flamengo vence 1 a 0. Descendo na boa, Vitinho vai marcar no dobro, que lindo, que lindo, que lindo, gol, é do Mengão, é do Flamengo campeão, campeão carioca na temporada 2019, Vitinho, para fechar a tampa, para garantir o título na temporada 2019, 35ª conquista do Flamengo, em cima do Vasco da Gama em 2019, Vitinho, a bola sobrou, entrou agora, estou dizendo aqui, tem elenco para reposição, e você mantém o nível, e você muda a estratégia, e você muda a forma de jogar, a uma celebração nas cores vermelha e preta do Maracanã, só quem é rubro-negro, para dimensionar a alegria e a emoção, a magia que esse título proporciona, Vitinho, instantes finais do jogo 39, 39, uma festa rubro-negra, o Mengão amplia, repete o placar do primeiro jogo, foi 2x0 no Newton Santos, 2x0 aqui no Maracanã, ele, o Vitinho, Mengão 2, Vasco da Gama 0, Felipe! E o novo confirmado, saída foi dada, Vitinho partiu de trás, em condição legal, após uma ótima enfiada de bola, a zaga do Vasco parou, Vitinho entrou cara a cara com o Fernando Miguel, deu um tapa legal, todo no canto direito, para mandar a bola para o fundo do gol, o Flamengo vai repetindo o placar do primeiro jogo, Flamengo muito perto do seu título estadual, para quebrar um jejum de dois anos, sem levantar o troféu, Flamengo vai chegando perto do título estadual, somando 4x0, no placar agregado, uma superioridade que é incontestável em termos de elenco e técnica, vai dando o Flamengo 2x0, mata no peito o Arão, aguarda o final do jogo, 35 títulos, é campeão, é campeão, deu o Mengão de novo, é campeão, Carioca de 2019! Salve o rubro negro mais querido clube do Brasil, campeão Carioca de 2019, uma conquista inquestionável, sobrou no campeonato carioca, a verdade é essa, o Flamengo ganha mais uma, grita aí, torcedor do mais querido! Festa que começa aqui no Maracanã, e vai se espalhar pelas ruas de todo o país!